Júlio Ou então Juliana, e Juliana é o nome de uma pessoa que eu gosto pra caramba Juliana? Aham Juliana também tem uma sublime aqui desse nome Duas pessoas que eu gosto pra caramba, uma é minha prima A outra é minha amiga virtual, Juliana E Juliana, sem o Ana, também é o nome de uma prima querida Esse último exterminador, tu pretende ver ou não? Tô querendo ver Eu soube que o produtor é o mesmo do Dois Ah é? Aham, Cameron E mais, ele anulou a história do Três, do Quatro e do Cinco O Três é aquele que o garoto do Dois tá um homem E tem uma namorada e eles vão pro bunker e o mundo explode O Quatro, aquele que tem um cara que é meio robô, meio homem Que dá a vida pelo John Eles vão anular a história E o Cinco, aquele que ele volta pro passado E tem dois robôs do Schwarzenegger lutando entre eles Eles vão anular esses três Eu descobri as seguintes falhas nesse filme Primeiro, uma guerra nuclear Ela provocaria um pulso eletromagnético Que desligaria todos os aparelhos Carro, celular, televisor Então não teria como a Skynet continuar a existir Já que ela é uma máquina E aí eu tava assistindo um youtuber Falando uma coisa Que o robô que no primeiro filme era extremamente forte No quinto filme é morto com um único tiro É mesmo? Aham Se for parar Tem um robô Aquele robô que tenta matar a mulher no primeiro filme No quinto filme Tem uma cena dessa parte dele tentando matar Que ele chega pra matar a mulher Só que aí os mocinhos matam ele com um único tiro Ele tá mandando parar ali É isso mesmo? Na reta, é isso? Aham Pode ser ali na entrada da CIA Tô levando pipoca Mas esse filme é com o Arnold Schwarzenegger mesmo, né? Esse agora Tem o Schwarzenegger e tem aquela garota Hamilton Que aliás ambos já estão sem ouro E já estão idosos eles Tem tudo pra ser bom esse filme, né? Muito bom Você viu, chegou a ver o Rambo ou não? Não Esse filme parece ser muito bom Mas um cara que eu vi na internet Um cara na internet disse que não gostou Mas isso vai do gosto de cada um Isso é, isso é verdade Por exemplo Eu posso dizer assim Eu amo frango assado E um amigo meu, uma namorada, um primo Dizer que não gosta Verdade Por exemplo Esse carro Siena Esse carro Siena Pra pessoa rica Que tá acostumada com BMW e tudo Não vai gostar desse carro Agora Pra quem tá acostumado com ônibus e tudo E quer o primeiro carro Vai gostar Então Gosto é uma coisa que vai de cada um Verdade Ninguém é igual a ninguém, né? Aham Tá bom? Tá bom Deu? Deixa eu ver aqui Seis reais Seis reais Só seis Isso Trouxe pipoca de casa Porque Muito obrigado Lá no cinema É uma fortuna É mesmo É mesmo Então Eu preparei uma de micro-onda Mas o senhor tá indo ver esse filme? Aham Tá indo ver o Exterminador? Aham Ah, legal Eu preparei uma de micro-onda E ficou bem mais em conta Mas estreia hoje o filme? Hoje Ah, tá legal Tá legal Não sou o senhor falar nem sabia Tchauzão Tchau, obrigado Aí, olha Tem uma foto Que a minha queridinha gostou Uma foto Com a mesa branca Que a minha queridinha gostou É um caro É um caro